E a partir de hoje, moradores de todo o país vão poder fazer ligações gratuitas usando orelhões da operadora Oi. Na Bahia, muita gente comemora a medida que é resultado de uma punição à empresa. Dos 911 mil telefones públicos espalhados pelo país, aproximadamente 720 mil são da operadora telefônica Oi. Em milhares deles, a falta de manutenção é visível, assim como a deterioração e o vandalismo. Tentar concluir uma ligação através de um orelhão é uma tarefa muito difícil. Continua quebrado, aqui não fica de jeito nenhum. Quem não tem telefone celular ou até quem tem precisa de telefone público realmente está desprovido desse serviço aqui, infelizmente. Para pressionar a operadora a cumprir o que foi acordado no plano de revitalização de telefonia de uso público, assinado em 2011, A Anatel determinou que a partir dessa quinta-feira, dia 30, as ligações feitas em 2020 municípios brasileiros para telefones fixos do mesmo DDD sejam gratuitas. Aqui na Bahia, a medida vai beneficiar a 400 dos 417 municípios do estado, incluindo Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Vitória da Conquista e Barreiras, entre outros. A medida vai vigorar até o próximo dia 30 de outubro e existe a possibilidade de que esse prazo seja estendido. Isso vai durar até quando elas colocarem pelo menos 90% dos telefones públicos funcionando. E naquelas localidades onde só tem telefone público, pequenas localidades, tem que ser 95%. E naquelas localidades onde só tem telefone público, pequenas localidades, tem que ser um pouco mais difícil. E naquelas localidades onde só tem telefone público, pequenas localidades, tem que ser um pouco mais difícil. E naquelas localidades onde só tem telefone público, pequenas localidades, tem que ser um pouco mais difícil.